Vossa Excelência acredita que uma invasão seja uma maneira legítima de se colocar numa mesa de negociação? Tudo será feito, em primeiro lugar, em respeito à Constituição, segundo, em respeito à lei e em respeito à propriedade. Pois, isso foi justamente o desrespeito à lei, à propriedade e à Constituição. Uma atitude criminosa gerou um direito posteriormente por negociação com o governo. Foi um protesto... Isso é protesto, não precisa ter retirada de ninguém. Foi invasão, ministro. Não, 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 o senhor não me permite responder. É que Vossa Excelência é tergiversa. Não tergiversa, eu vou responder. É que Vossa Excelência está ansioso, eu não estou... Ministro, eu estou ansioso, eu tenho 36 segundos, Vossa Excelência tem todo o tempo do mundo. No governo Dilma, por um relatório do Tribunal de Contas, se removeu uma presidente da República. Cometeu o crime de responsabilidade. Não, não cometeu. Tanto que não cometeu o crime de responsabilidade que saiu do julgamento dos seus direitos políticos preservados. O que foi ilegal, você não pode fatiar o julgamento. Não, 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 o ilegal foi o que fizeram com ela. Ministro, Vossa Excelência falou em pacificar o campo e acho que esse é o grande objetivo dessa CPI, é por isso que ela foi instalada e é por isso que nós escutamos tantas testemunhas e tantas vítimas aqui de crimes perpetrados por movimentos sem terra. Em relação à pacificação do campo, eu gostaria de ouvir, Vossa Excelência, sobre tudo que nós já escutamos aqui nessa CPI, sobre a FNL em São Paulo que invadiu fazendas produtivas para extorquir fazendeiros. A gente tem os comprovantes de depósito aqui nos autos dessa CPI, saindo das contas das vítimas para as contas dos líderes da FNL. Sobre o caso do MST no Distrito Federal que destruiu o barraco com uma família adentro e ameaçou mulheres e crianças, nós temos vídeo disso aqui também, sobre a atuação do MST em Goiás que sequestrou, amarrou e jogou na estrada a filha de uma mulher que ousou discordar das lideranças do movimento. Sobre o caso mais grave de todos que é o do MST no sul da Bahia, cujos militantes chutaram o rosto de uma mulher que apresentou o vídeo e também o exame de corpo de delito para comprovar a agressão. Então nenhuma das afirmações que eu faço aqui eu faço levianamente, tudo está comprovado. Aliás, elas fizeram a afirmação sobre o compromisso de dizer a verdade e nenhum dos representantes do governo até agora representou-las na justiça ou no Ministério Público por falso testemunho. Destruíram a sua casa, também possuímos vídeo disso, e também fizeram a afirmação de inclusive de um sujeito que foi um coordenador de segurança do movimento Sem Terra no sul da Bahia, dizendo sobre, afirmando que há, nas palavras dele, uma milícia com treinamento militar e uso de armas de fogo, inclusive atuando contra aqueles militantes dissidentes e também contra fazendeiros. Além disso, também a afirmação, o testemunho que nós tivemos e as imagens da invasão de terra de fazendas ricas, produtivas, em que as lideranças do movimento ocupavam a propriedade da fazenda, a construção da fazenda e deixavam os militantes aglomerados ali em barracos, enquanto eles viviam uma vida boa dentro da propriedade e arrendavam essa propriedade para outros produtores produzirem e o MST ficar com os lucros dessa produção. Há acampados, contra acampados, que foram coagidos, segundo o testemunho, a votar em candidatos do Partido dos Trabalhadores, inclusive indicando mesários para fiscalizar votos em urna eletrônica colocada em assentamento. Então, eu queria, concordando com V. Exª de que nós precisamos pacificar o campo, questioná-lo sobre ações, não só do Ministério de V. Exª, mas do governo de maneira geral, para a gente evitar que esse tipo de coisa aconteça, para a gente adotar um protocolo para que ninguém mais seja agredido, nenhuma filha de nenhuma pessoa, de nenhuma mãe seja sequestrada, que ninguém seja ameaçado, sendo enrolado num colchão para depois dizerem que ia atiar fogo naquela pessoa porque ela discordou de uma liderança do movimento. Enfim, ações que o governo pode e deve tomar para que a gente evite que esse tipo de coisa aconteça. E mesmo na afirmação de V. Exª, se eu entendi bem, me corrija se eu estiver errado, respondendo a deputada Carolina de Tony, de que de fato V. Exª discorda de que haja novas invasões como meio de se pleitear reforma agrária. Eu sou um homem que acha que as relações humanas têm que ser travadas no diálogo, na paz. E quero dizer para o senhor o seguinte, nós constituímos uma ouvidoria agrária dentro do Ministério que recebe reclamações de todos os tipos. Desses eventos todos, eu quero também trazer para o senhor aqui os seguintes dados. Em 2019, foram mortos 32 agricultores no campo no Brasil. Em 2020, foram mortos 21 agricultores. Em 2021, 36 agricultores. Em 2022, 47 agricultores mortos no campo no Brasil. Nós estamos mapeando essas áreas de conflito. A ouvidoria agrária, doutora Cláudia Dadico, e a conciliadora, doutora Mayra Quaraci Diniz, do INCRA, elas já foram em todas essas áreas de conflito. Desenhando as soluções para as áreas de conflito no Brasil, para a sua diminuição. E a ouvidoria agrária, ela vai ouvir tudo e todos. Então, nunca se omitirá diante de qualquer violência que for praticada. Por essa razão, é que eu trago para o senhor também esse tema. Para mim, das violações, a mais grave é a morte. E essas mortes aconteceram no campo, no Brasil. Em função delas, por exemplo, nós pedimos a Força Nacional para o assentamento divino Pai Eterno. No Pará, que me parece que tem uma pessoa dedicada a esse tipo de atividade. Dialogamos com o Ministério Público para tomar providências, providências, porque o Estado precisa se fazer presente em todo o território nacional. Nós mapeamos os conflitos, e eu quero aqui dizer, sul do Pará, nordeste do Acre, nordeste de Rondônia, sul do Maranhão, sul do Piauí, Tocantins, essa área irrigada do São Francisco, sul da Bahia, norte do Espírito Santo, e tem conflitos também em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina. Os movimentos, como eu disse, eles cumprem uma função fundamental no Brasil. A porta está aberta. Receberemos em audiência para solucionar as demandas. Então, é isso que eu tenho a responder ao senhor. Uma dessas três pessoas que foram ouvidas aqui, e que relataram esse caso de que se sentiam e que queriam a presença da Força Nacional à época dos fatos, salvo engano ainda sobre o governo, governador Rui Costa, mas uma das pessoas ainda está sentada nesse acampamento do sul da Bahia, e tem, como a vossa excelência colocou, que o governo acionou e a Força Nacional, salvo engano, para o Pará. Uma das pessoas que depois aqui, sob a condição de testemunha, ainda está no assentamento no sul da Bahia e ainda está sofrendo esse tipo de ameaça e deseja, inclusive demonstrou o desejo de ter essa segurança e de ter a ação da Força Nacional, não só para protegê-lo, mas para proteger colegas também de assentamento. Aí eu pergunto se há uma possibilidade de acionar a Força Nacional para essa situação do sul da Bahia que ocorre hoje. Qual a diferença do sul da Bahia e do sul do Pará? O sul do Pará tem um grupo, me parece, dedicado a matar pessoas. Um grupo armado já matou muitas pessoas e que nós estamos providenciando uma ação de natureza judicial, penal, para que essas pessoas sejam presas. Porque elas mataram muitas pessoas e estão ameaçando toda uma comunidade. Então a Força Nacional vai lá para dizer para eles, aqui tem ordem, sul da Bahia. Ali é um conflito de natureza fundiária, de um acordo que foi assinado, foi interrompido, nós estamos retomando e quando esse conflito chegou ao nível de uma ocupação, nós pedimos para eles saírem. Eles saíram. Foi uma mediação feita a governo federal e governo estadual. Eu sugiro que essas pessoas possam tramitar as suas demandas por dentro do nosso ministério que elas não fizeram. Não é caso de Força Nacional. Por que que não é caso de Força Nacional? Isso pode ter a natureza de um conflito interpessoal. Se a pessoa se sente ameaçada, ela pode ser protegida. Então eu sugiro que as pessoas tramitem isso aqui nos ministérios, para que nós possamos apurar e direcionar as medidas corretas. Ministro, me perdoe, mas não são casos de desentendimentos interpessoais. O que foi narrado aqui é a existência sistemática de lideranças que ameaçam, extorquem e, por vezes, inclusive, como nos foi relatado, torturam pessoas que estão sob o guarda-chuva do seu movimento. Não é um problema que eu tive com a outra pessoa. O senhor falou uma coisa aí, o senhor disse que eles indicam. O TRE nunca aceitou que fosse indicada as pessoas para a vigilância da urna eletrônica no processo eleitoral. Ele designa as pessoas para participar do processo eleitoral. Eu acho absurda essa afirmação. Então, o que eu sugiro é que a CPI possa encaminhar esses fatos para isso, para apuração, providências e proteção, caso haja. Eu não tenho condição de fazer esse julgamento. Tanto a área de conciliação do INCRA, quanto a ouvidoria agrária do Ministério estão abertos para receber essas pessoas para fazer seus relatos. Ministro, me parece que a V. Exª coloca uma falsa dicotomia. A V. Exª fala sobre a morte de pequenos agricultores. A questão de ordem no curso da minha fala não é regimental, presidente. Me parece que a falsa dicotomia que a V. Exª tenta colocar é ou você está ao lado daqueles poceiros, grileiros, jagunços, empresários que matam indígenas, quilombolas ou pequenos agricultores, ou você é um defensor dos movimentos sem terra que são virtuosos e que não cometem abusos. Por que eu digo isso? Porque quando a V. Exª se refere aos casos que eu repudio e que eu acredito que todos eles devam ser investigados e parar na cadeia grileiro, poceiro, empresário que manda matar, todos esses criminosos, para mim, têm que ir para a cadeia, assim como lideranças de supostos movimentos sociais que extorquem, que matam, que agridem pessoas, que expulsam pessoas de acampamento, que obrigam a votar em determinado candidato, que cometem crime da mesma maneira. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, quando V. Exª fala sobre um caso, aí é força nacional, aí é uma atuação dura que nós já estamos fazendo e nós já estamos em atuação. Quando a gente fala sobre crimes cometidos por lideranças do MST, aí V. Exª fala sobre um rito burocrático, aí V. Exª coloca, não, porque nós precisamos ser cautelosos, nós vamos primeiro passar pela ouvidoria, depois nós vamos passar para o processo para analisar se de fato é algo interpessoal ou se não é. Então, eu só quero colocar o seguinte, que não há ninguém aqui, pelo menos de minha parte, nenhum compromisso com o crime cometido por nenhuma das falhas, porque eu quero que o governo trate com isonomia crimes cometidos contra pessoas. Eu também não tenho nenhum tipo de condescendência com o crime. Em segundo lugar, no sul do Pará, passou pela ouvidoria agrária, aqui não passou. No sul do Pará, aconteceram mortes. No sul da Bahia, não. Não tenho conhecimento. Eu soube desse relato dessa senhora ontem, que ela esteve aqui ontem ou anteontem. Terceiro, no sul da Bahia, tem muitas pessoas em programa de proteção à testemunha. Então, aqui tem um outro estágio. Esse estágio aqui é muito diferente. E, por último, o conflito, no que diz respeito ao conflito agrário, propriamente dito, ele estabeleceu uma mesa de resolução desse conflito agrário com todos os atores do conflito agrário. Então, são diferentes e eu não posso tratar igualmente fatos diferentes. E, por último, o seguinte, nós só podemos tomar conhecimento do que nos é levado. Ministro, Vossa Excelência, me perdoe, mas entre acreditar na palavra de Vossa Excelência, que é um amigo do ministro Rui Costa, e acreditar na palavra das vítimas que trouxeram aqui, os vídeos, o exame de corpo de delito, e também o boletim de ocorrência, e a representação ao Ministério Público da Bahia, que nada fez, nem a polícia, nem o Ministério Público, eu prefiro acreditar nas vítimas que trouxeram as provas das agressões, e também todos os documentos, o boletim de ocorrência, e a representação ao Ministério Público que fizeram. Eu prefiro, nesses episódios, o contraditório. Que fizeram. Se alguém acusa a outrem, que outrem possa se defender em relação a esse alguém. Mas ele não quis vir na CPI, então não tem contraditório. Usou a máquina do governo para não vir para a CPI, não vai ter contraditório. Se ele tivesse confiança naquilo que ele acredita... O ministro Rui não tem poder aqui dentro, diante de uma decisão interna corpores dessa casa. Uma decisão completamente desvinculada da maioria do governo. Usou a máquina estatal para demover os partidos, atirar os deputados contra o governo aqui dessa comissão. Fez um requerimento através do Newton Tato. Fez atender o pedido do Newton Tato para que ele anulasse a sua convocação. Isso sem falar na infinidade de pessoas do governo e da base do governo na Câmara que pediram, pelo amor de Deus, para ele não vir aqui, a qualquer pretexto, retirar a convocação do Rui Costa. Então, desculpe, não é verdade. Se ele tivesse confiança nessas questões todas, ele adotaria a sua postura. Vir aqui, responder, se sujeitar às perguntas, e dentro da sua discricionalidade, da sua opinião, colocar os pontos. Ele fugiu do debate. Foi isso que ele fez. Olha, o ministro Rui Costa não se negaria a vir aqui. Então, foi um tema interna corpores, uma decisão interna corpores dos partidos e que não compete a nós opinarmos. Se, de fato, o ministro Rui Costa tivesse a boa vontade de vir a esta CPI, no semestre passado, quando nós apresentamos requerimentos de convite de convocação, os representantes do governo não teriam por dois meses dito e nos pedido para retirar o convite e a convocação da pauta em troca de negociar o kit de obstrução para aprovação de requerimentos. Então, os próprios representantes do governo diziam, nós não queremos que o ministro Rui Costa venha e é o ministro da Casa Civil. Evidentemente, os deputados da base estavam representando os interesses do ministro da Casa Civil. Mas eu quero seguir para a questão da invasão da Embrapa em Pernambuco, que V. Exª chamou de protesto. A invasão da Embrapa em Pernambuco que V. Exª chamou de protesto. V. Exª colocou aqui, e me corrija se estiver errado, que a partir daí houve uma mesa de negociação e uma série de demandas do movimento que passou a ser negociado, que inclusive V. Exª teria ciência e teria participação e não saberia se foi através do diálogo de V. Exª ou de outras pessoas que determinadas demandas teriam sido atendidas ou não. V. Exª me corrija se foi isso que V. Exª disse ou não. Mas o meu ponto é o seguinte, V. Exª acredita que uma invasão e destruição de produção de conhecimento seja uma maneira legítima de se colocar numa mesa de negociação, ou seja, que eu cometer um crime contra uma propriedade privada ou uma propriedade pública me dá legitimidade para negociar um direito? V. Exª acredita que essa é uma maneira legítima de se reivindicar pautas sociais? Ninguém é que nega a importância ou a necessidade de se fazer reforma agrária. O que se questiona aqui são os métodos. Quando houve essa ocupação da Embrapa, imediatamente nós chamamos e dizemos vocês têm que sair daí. Ponto 2, destinar a agricultura familiar. E 3, sair. Eles saíram imediatamente. Tudo será feito, em primeiro lugar, em respeito à Constituição. Segundo, em respeito à lei e em respeito à propriedade. Pois, foi justamente o desrespeito à lei, à propriedade e à Constituição que houve e que V. Exª disse que a partir desse desrespeito você teve inclusive atendimento de demandas do movimento que desrespeitaram as leis. Foi exatamente isso que o V. Exª acabou de descrever. Olha, eles invadiram, nós pedimos para eles não invadirem, eles fizeram algumas demandas, nós atendemos algumas demandas a partir da saída deles. Ou seja, uma atitude criminosa gerou um direito posteriormente para negociação com o governo. O que eu estou aqui entendendo que foi um protesto e segundo, ele mesmo, nós dissemos o seguinte, a condição para que vocês sejam atendidos é a retirada de vocês, é condição, é pré-condição. O problema é o seguinte... Se é protesto, não precisa ter retirada de ninguém. Não, o que eu quero dizer... Foi invasão, ministro. Não, 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 você tem protesto às vezes, você tem protesto às vezes em estradas, você tem protesto de todo tipo. Interditar estrada é ilegal. O que nós queremos, e aí desde o começo do governo colocar, é o mecanismo do debate, das suas demandas, tem que ser um mecanismo de audiências e debates que sejam feitos conosco. Vossa Excelência disse que a última palavra sempre foi do INCRA, ao contrário do que o próprio site do INCRA mostrava a época do segundo mandato do governo Dilma, em que apresentava um mapa demonstrando quem decidia sobre os assentados em cada uma daquelas regiões, principalmente MST e CUT, que eram listadas no próprio site do INCRA no segundo mandato do governo Dilma. Inclusive há, por parte de uma das superintendências do INCRA, um documento delegando a lista das pessoas que receberiam lotes de terra a um movimento de sem terra, que inclusive está anexado também aos autos dessa CPI. Ou seja, houve a terceirização ou a privatização da reforma agrária, que foi justamente esse um dos pontos centrais de um dos muitos, são dezenas de acórdãos do Tribunal de Contas da União, que atestaram irregularidades no programa de reforma agrária, principalmente, não apenas, mas principalmente a partir do segundo mandato do governo Dilma. Além disso, atestou que líderes de movimentos sem terra ocupavam cargos-chave, inclusive superintendências do INCRA, que muitas vezes legitimavam invasões daqueles movimentos, fazendo com que no final das contas as terras invadidas eram escolhidas pelos movimentos. Eles escolheram, eles invadiram. Se o INCRA depois legitimava aquela invasão e transformava aquela invasão em assentamento, quem escolheu a terra a ser assentada e as pessoas que ocupariam aqueles assentamentos foram a CUT e o MST, principalmente, como diz o site do INCRA, como dizia o site do INCRA à época do segundo mandato do governo Dilma. Então, quero questionar, Vossa Excelência, sobre este método de terceirização da reforma agrária, de privatização do poder público, de passar por um movimento privado, o poder de promover uma política pública, o que foi considerado ilegal pelo Tribunal de Contas da União. O senhor parte de um ponto de partida que eu contesto, é esse relatório do Tribunal de Contas da União. Não, eu parto do INCRA, governo Dilma. Não, não, foi aí, foi aí, governo Dilma. No governo Dilma, por um relatório do Tribunal de Contas, se removeu uma presidenta da República. Cometeu o crime de responsabilidade. Não, não cometeu. Tanto que não cometeu o crime de responsabilidade que saiu do julgamento com seus direitos políticos preservados. Foi ilegal, você não pode fatiar o julgamento. o ilegal foi o que fizeram com ela. Saiu de um órgão auxiliar do Legislativo uma brutalidade à democracia que gerou... E o Legislativo julgou e condenou o presidente. Não, não, não. Dentro dos trâmites legais. E por quê? Porque o Legislativo legitimou aquele erro. Esse parecer do Tribunal de Contas, se fosse um médico, teria matado o paciente. Se fosse um advogado, teria abandonado a causa. Se fosse um engenheiro, a ponte teria caído. Tantos são os erros neste parecer do Tribunal de Contas da União. 60% desses processos que ele disse haverem indícios, indícios, e bloqueou o programa... O Excelência está se referindo a um acordo que eu não citei. E ele bloqueou... Eu citei outro acordo. Esse acordo que ele bloqueou já foram refeitas as análises. Subsistem 1% de irregularidades de algum item que eles levaram. naquele episódio os movimentos podiam participar segundo a normativa do processo de indicação de assentados da reforma agrária. Agora, a última palavra... Indicando os superintendentes do INCRA? Havia membros do movimento nas superintendências do INCRA? O senhor está falando de um período que eu não tenho a memória do seu período. Ah, hoje? Não, aquela época. Hoje há? Não. Nenhum superintendente do INCRA vinculado ao MST? Não, não. O seu MST não indicou um superintendente do INCRA. No atual governo, não? Não. Muito bem. No Ministério do Desenvolvimento Agrário também, não? O seu MST, não. Que tenham pessoas que militares no MST e que estão... Não, não. E que estão no Ministério existem. E são pessoas da melhor qualidade e que eu não vejo problema. E pessoas que são do MST que estão em superintendência do INCRA? Não, tem processo de indicação não passou pelo MST. É isso que eu quero dizer. Muito bem, a pergunta é diferente, ministro. Então, não, mas... Se há membro... Deixa eu voltar. Se há membro do MST em superintendência do INCRA. Deputado Kim Kataguiri, eu estou querendo responder a sua pergunta aqui, ali de trás. Se os movimentos indicavam a demanda, podia. Dois, quem decidia finalmente sobre a demanda eram os superintendentes do INCRA que decidiam sobre a demanda agrária. e da mesma forma, eles que deveriam colocar dentro dos seus critérios estabelecer a lista final e eu acho que assim agiram. Eu já vi muita gente... Ministro, fazer uma pergunta muito precisa, então. O senhor não permitiu que eu concluísse. Não, eu permiti e vossa excelência não respondeu a minha segunda pergunta, apenas a primeira. Eu quero questionar se há membro ou ex-membro de Movimento Sem Terra hoje, ocupando superintendência regional do INCRA. Se na origem da história dele participou, eu não tenho como dizer que não. Todo mundo veio de algum lugar. eles também... Agora, quem indicou não foi nenhum movimento. Mas se ele participou até um dia antes de ser indicado, eu nunca recebi nenhum movimento que tenha chegado para mim e falaram nós queremos a superintendência desse, daquele... Nunca recebi nenhum movimento. Não foi aí o processo de indicação. Muito bem, meu último questionamento, ministro, é em relação à Advocacia Geral da União, um órgão chefiado por vocês, até pelo famoso Bessias, que afirmou que não houve e não foram observadas as condições legais para a liberação de recursos federais para o MST realizar a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária. O INCRA enviou R$ 1.270.000 para o movimento realizar o evento que contou com a presença de Vossa Excelência. O senhor está ciente dessas ilegalidades? Participou do procedimento que liberou os recursos? Como o senhor faz para liberar recursos ao movimento social se os próprios líderes afirmam que, por se tratar de um movimento, não tem personalidade jurídica, não tem prestação de contas e não tem balanço contábil? Em primeiro lugar, todas as feiras no Brasil o MDA tem participado. Eu estive na Fena Vinho. Estava lá o governador Eduardo Leite. Nós demos um aporte para a Fena Vinho. Eu fui na Fena Arroz. Fena Vinho tem CNPJ. Fena Arroz também. E o MST? O senhor não me permite responder. É que Vossa Excelência é tergiversa. Não tergiversa. Eu vou responder. É que Vossa Excelência está ansioso. Eu não estou. Eu estou, porque eu tenho 36 segundos. Presidente, eu saio daqui amanhã cedo, se o senhor quiser. Ministro, eu estou ansioso. Eu tenho 36 segundos. Vossa Excelência tem todo o tempo do mundo. Não, eu não tenho. A feira do MST foi o maior painel alimentar de uma feira no Brasil. Toda alimentação de todo o Brasil. A mais rica feira alimentar. Isso foi um artigo na Folha de São Paulo. Em segundo lugar, eu tomei um cuidado na feira do MST porque eu sei sempre que tem esse tratamento diferenciado. Eu posso dar o dinheiro da Fena Vio, ninguém vai reclamar. Eu posso dar o dinheiro da Fena Arroz, ninguém vai reclamar. Nós podemos dar investimento público do BB para a Agro Show, ninguém vai reclamar. Mas ali eu falei, aqui vai ter reclamação. Então, eu fiz um pedido. Eu fui nos deputados aqui e pedi que eles dessem uma emenda parlamentar. Então, eu pedi para os deputados e acabaram dando emendas parlamentares aqui para a gente. O seguinte, deputados, João Daniel e a deputada Luiziana Lins obedecendo todo o trâmite legal do nosso país. Não é o que a AGU disse. Quem? Não é o que a Advocacia Geral da União afirmou. Não, não, não. A AGU nem... Posso contar uma coisa? A AGU, momento nenhum, afirmou que houvesse ilegalidade naquele procedimento. Nenhum momento. Posteriormente, alegou. Ela não alegou. O que existe é que ela diz o seguinte, se tivesse tido uma tentativa de fazer um aditamento depois da feira, esse aditamento não poderia ser feito, o que não foi feito. Meu último questionamento, como só tem 30 segundos, senhor ministro, é em relação ao programa de gestão territorial. É um programa que buscava a transparência do procedimento, se é verdade, que saiu do ar durante a gestão de vossa excelência. E, se sim, qual foi a razão? Tem um parecer do Tribunal de Contas da União que mostra uma série de fragilidades desse programa e eu pedi, então, para adotar todas as medidas de superação dessa fragilidade para que esse programa possa ser executado corretamente. Há uma auditoria em curso, dessa auditoria em curso do Tribunal de Contas da União para cumprimento de condicionantes. Quais novas condicionantes foram cumpridas desde que vossa excelência assumiu o ministério? Eu não conheço essa auditoria. Porque eu tenho o seguinte... Cuidado com o CPF de vossa excelência. Você deveria conhecer essa auditoria. Eu tenho ali pessoas que cuidam bem do meu CPF. Se tiver alguma coisa em andamento, nós vamos adotar todas as sugestões. Se tiverem sugestões que nós achamos inadequadas, nós vamos questioná-las. Não é que é um órgão de controle que eles acertam sempre. Se acertasse, esse parecer aí não tinha sido um parecer tão frágil, tão equivocado como aquele parecer que bloqueou 570 mil famílias no programa de Reforma H. Pobres! Que às vezes tem que viajar dois dias para entregar o documentinho embaixo do braço e você olha meu documento aqui. Bem, obrigado, ministro. Vossa excelência é um excelente malabarista retórico. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Tchau, tchau.